Kindred, Ziggs, baniram Yoni, Catarina Top, Ziggs, Midi, Samira, bote? Cara, é uma Catarina Top contra um Atrox. Please, servidor brasileiro, não me decepcionem mais uma vez, cara. E Juqueira sabe jogar de aço? Um pouquinho, mano, um básico. Devo estar bem enferrujado, cara, mas o básicozinho dá pra fazer. Temos impacto repentino, então cada dash dá letalidade pra gente, a gente deixa o Ziggs chegar perto. Oh, não, Ziggs. Oh, não, não acerta essa bomba em nós. Oh, não, Ziggs. Você vai me matar? Para, Ziggs. Para, Ziggs. Que Ziggs bom. Veram isso? Fisquei? Então a gente dá mais um Ezinho. Que Ziggs bom, mano. Que Ziggs bom. Que Ziggs bom. Que Ziggs bom. Se ela vem pra cá dá um ataque um por um Caraca, Juqueira Caraca, Juqueira Ele não tinha flash daquela play no bot, lembra? Vocês lembram? Juqueira lembra Acabou agora, hein? Pode perder farm contra Ziggs não, mano Ele tá acabando com a mana dele, velho, tá ótimo Nice Acabou com a mana dele Que isso Oh, a gente A gente tinha a visão da Kindred, mano O que houve? TP Ziggs Oh, entra, entra, entra Veste Kindred Meu Deus Meu Deus do céu Tipo assim, a Evelyn fez nada o jogo inteiro As skills que ela pegou foram dados pra ela Aqui a gente deu 15 ganks No level 3 Ou seja 50 a 49 é inaceitável, velho Inaceitável, mano Eleutou Caralho, mano, consegue sentir que tá travando? Ou só eu? Olha lá, a Troxirizando Que porra é essa, mano? Cara, esse aqui a gente tá ganhando mil de ouro, velho Boa, Troxão Boa! Boa! A gente xinga, mas a gente manda uma play Quando é pra mandar E ó, mais uma kill pra Evelyn, tá ligado? Ai meu Deus, a Trox Não Morreu Evelyn Evelyn, para de ser burra, caralho Mano, mano Esse cara... Outro mundo Na gameplay desse cara é de outro mundo Ele precisa do Qzinho pra ficar resetando os bagulho Sua equipe destruiu o motor Quer levar outra? Continua, 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 continua Nice Tô aqui, tô aqui Meu Deus Meu Deus, Thresh Meu Deus do Céu! Tá ótimo, tá ótimo Boa, mano Boa play Pozicão ali, chat Eu vou tirar a catapa dele Vou tirar a catapa dele, chat 5, 6, 2, 3 Hahahaha O cara ficou muito puto, chat O cara ficou muito puto Quase que ele toma o combi no juqueiro, hein, mano? Minion Minion, 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 Minion Tá, os cara vão vir em cima de mim, mano Ah, vou fazer o que, amigão? Vou fazer o que? Já tem 15 aqui em cima de mim, tá ligado? Eu não tô fazendo porra nenhuma com a minha pressão, cara Tô com farm perfeito nessa caralha Eu vou crashar a wave e eu vou morrer, chat É, se eu estrocavamos por uma ali Pronto, consegui a torre do mid Se eu tivesse ido pra trás, eu teria morrido em 10 segundos Aqui eu segurei uns 20, 25 segundos Crashei a wave Ainda dei uma torre pro mid do meu time É isso Se fosse pro sapo, Juqueira Se fosse pro sapo, mano Com 380 de move speed 390 Não tinha como sair vivo não, cara É uma Kindred Com move speed pra caralho Uma Samira Z me fechando Tinha uma Katarina por aqui Ali eu era 0% se eu sobreviver Mas teve que improvisar Só queria que meu time aproveitasse a nossa pressão, velho Uuuuh, time bom, caralho Foi defeito a Trox isso? Não foi nada? Meu Deus, a Katarina não vai matar todo mundo não, né? Só que aquele Caraca, a Trox Mano, meu time tá muito exaltado, velho Tentar chegar ali e acabar tudo Pego, 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 pego Cara, isso é barão, mano Não tem barão TNJ, lindo, obrigada. Nice. Cara, para de ser idiota, caralho! Mano do céu. Porque o cara tá de Caetano e você fica sambando na frente dele. Volta, espera o E voltar. Cara, tá vendo bem esse aí, Fizinho? Eu não tô poderoso o suficiente, velho. Gente, luta esse dragão. Cara, você quer lutar esse dragão com essa visão. E tá me pingando ainda. Você, você... Sim, vamos lutar lá, o dragão. Vamos seguir o exemplo da Trox ali, cara. Meu Deus, a Trox não tem. Não tem visão, não tem visão, cara. Cara, rapaziada, acha que o Ard... Só pra você ver onde tá o inimigo e onde não tá, cara? Ai, meu Deus. Tá, isso aqui é a Trox dos caras, mano. Isso aqui é a Trox dos caras, velho. Isso aqui é a Trox dos caras, mano. Eu vou atacar aqui na IC aqui, pra cortar a alta cedo, tá ligado? E agora a gente vai calar pra trás. Vou tomar meu Arco Escudo agora. Não brocou o Arco Escudo, que delícia. Não sei o que jogar ainda. Tá, a gente pegou o Blitz ali. Nice demais. O Blitz morreu, chat. Meu Deus, aqui nem chegou. Aqui nem chegou, aqui nem chegou. Aqui nem chegou, cara. Ai, meu Deus, a gente fala no... O tamanho dos caras não ouve. Não quero fazer nada não, mano. Tem dois tempos de reset lá, velho. Não quero fazer nada. Tá, um cronômetrozinho, uma pink e um chesco dele. Vambora, chat. Tô poderoso. Toma o meu carro do Juqueira, cara. É bem facinho, tá ligado? É bem facinho, mano. Duas bombons aqui. Toma o meu carro do Juqueira, velho. Fica quietinho. Pelo amor de Deus, cara. Nosso carrier é o Aphelios e eu. Se eu não tô na fight ou o Aphelios não tá na fight, não luta. O que você tá fazendo? Olha lá, viu? O Juque só fez aqui porque ele não tem visão nenhuma, chat. Então ele não tinha ideia que tava acontecendo. Aí ele só entrou e arrumou e se matou. Nice. Você não vai pegar o Red, né, tia? De uma Evelyn level 13. Show de bola. Show de bola. Só proteger a Feles, mano. Acaba o jogo. Já roubaram o Red, a Kinnett. O Red roubou o bagulho aqui. Vai ter alma dos caras agora, mano. Caralho, como é que os caras tem alma, brother? Olha o mid-diff. Vem, 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 vem. Sai do mid, filha da puta! Sai do mid, filha da puta! Vem pro... Sai do mid, caralho. Drag, alma, drag. Pega, posi... Sonamento, caralho. Você é burro. Meu Deus do céu, Brans. Os caras no mid depois de puxar a wave. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Vamos bater aqui. Catarina ali embaixo. Vou ter que desviar dessa bomba. Enviamos. Catarina tá aqui, chat. Catarina pegou maluca. Fiquei casada. Não consigo lutar na faixa agora. A Drogs pega ela. Vambora, vambora. Nice! Nice, porra! Vambora! O jeito que tá de caralho aqui, né, irmão? Tá suave. Pega esse cara, pega esse cara! Evelyn! Olha esse Evelyn, mano! Boa, Evelynzinha! Aí jogou fino. Aí jogou fino, caralho! Braba! Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vou botar nele, não, mano. Só 10 dias, só 10 dias, chat. Perfeito, tio. Perfeito, tio. Uh! Uh! Didi! Só escuta a calda de tio Juqueira, cara. Só escuta a calda de tio Juqueira, mano. Não tem caô, bro. Não tem caô, mano. Não tem caô, mano. Não tem caô, mano. E aí